Pessoal, esse é o protótipo do alarme aduíno, open source. Esses dois botões simulam o da esquerda, o sensor sem fio e o do botão da direita e o controle remoto. LED verde, o alarme está operacional. Então vamos ativar o alarme com o controle remoto. Então, o LED vermelho, o alarme está ativado. Então, se houver um acionamento do sensor sem fio, o alarme deve disparar. Simulando o sensor sem fio, o alarme entra em um estado de espera para que ele seja cancelado. O LED azul é a simulação da sirene. Vou ativar novamente o alarme. Sensor sem fio acionado. Ele vai aguardando o cancelamento do alarme. Ativou a sirene. Aí eu recetei a sirene. Abraço! Abraço! E aí o